Pode ser desperdiçado, desperdiçou. Apareceu Queiroz de longe, bateu, assustou. Jogos pela Copa do Nordeste, CRB enfrentando o Itabaiana, é jogo de vida ou morte para o Galo. Jogo importante, uma vitória leva o CRB para a segunda fase. Com isso, o CRB teve a luta pela classificação na Copa do Brasil. Já, já eu concluo, olha só, vem bola para a grande área, trabalha bem o tipo do CRB. É aquela história da tranquilidade, né? É emocional que ele não tem. Olha a bola para a grande área, cruzada pelo Danilo Pires, o rezo alô na zaga. Houve a proteção da zaga e a bola sendo afastada. Vai ficando ali, onde está colocado o André Nunes, vai saindo para o jogo. O André Nunes que foi o próprio Eduardo Neto que deu essa nova função ao André Nunes. Olha o Santa Rita com mais apetite no segundo tempo. Altair tentou lançar na zaga do CRB, cortou. A bola voltou, ficou onde está colocado a camisa 7, Queiroz. Trabalhou com o Manuel Chuva, recebeu, Queiroz lançou no campo de ataque. A TV oficial da Federação Alagoana de Futebol. Você se liga com a gente, vai se ligando, vai acompanhando. Está aí a equipe. O Santa Rita vem com, para fazer mudança. Você acompanha com a gente a transmissão. Você vai acompanhando com a gente a transmissão da FAF TV. Aí desce o Santa Rita, João Paulo, André Nunes. Aí João Paulo, é a cabeça pensante no meio de campo do Muricy, mas a marcação implacável para cima dele é do Queiroz. Geando contra-ataque, está com a gente também na transmissão. Obrigado, clone, está lá em Mato Grosso do Sul. Falou, muito bem. O goleiro Dias faz a bola viajar. Ledson Veneno vai subir de cabeça. Tira a zaga do Santa Rita, falta de ataque do Cláudio. É o Diego. Vai ter o toque do Diego, o toque mais à frente, a marcação ali atrás do Queiroz. A gente participa. Vai no nosso chat. A Piraca. Não é clássico, amigo. Clássico, CSI Asa. Aqui é jogo decisivo, aqui é jogo importante. Aqui o CRB precisa vencer. O Santa Rita também. Aí vem o Diego. Aliás, só corrigindo o número 6, que estava caído, o Andrei, lateral esquerdo. Os outros resultados. Aí vem Marcos, bola de curva, muito forte. Vai sobrar letras com o Daniel Costa. E Diego. Só para tentar de calcanhar, para tirar a zaga da equipe do 7. Vai pressionando a equipe do Santa Rita, Newton. Sai tocando errado. Respira o 7 de setembro. E ali o John. Vai detrava, levanta a zaga da equipe do Santa Rita. O tempo vai passando 35 minutos. 35 minutos. 35 minutos. É o Newton. Tira a zaga da equipe do 7. Agora volta de novo com ele. Faz o giro. Saiu Queiroz. Queiroz deixa a bola pelo meio de campo. Maicon. Obrigado pelo André Nunes. Jonathan. E por último agora o Augusto, que marcou o terceiro gol de cabeça. O Giaz政. Não está. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.